Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 O nome do disco é Matriarcado, acho que vai vir com 15 ou 16 faixas inéditas, uma coisa assim, mais umas três de bônus que não saíram em outros discos, inclusive a que eu fiz com o Eduardo. Era para ter saído em março, porém, alguma das participações, infelizmente, elas tiveram Covid, tiveram que ficar isoladas e elas não conseguiram finalizar o trabalho e eu não ia lançar o trabalho sem essas participações, principalmente porque são mulheres. Uma delas foi a Ellen, do Atitude Feminina, né? Então ela não estava podendo ir no estúdio e tal, estava isolada, estava em tratamento e eu não ia acelerar, né, meu? A pessoa, né, enquanto ela não se recuperar 100%, mas agora eu já falei com ela já, se recuperou, então o CD está em fase de finalização, Mixer Master, mas tardar aí, acho que final agora de maio a gente já lança já, porque não vai ter jeito, eu vou ter que lançar e já estou trabalhando no segundo, porque eu quero fazer lançamento ao vivo, né? Eu quero fazer show e agora não vai ser possível, mas, então eu vou lançar o matriarcado nas plataformas digitais, mas a gente já está trabalhando o segundo álbum para que a gente possa fazer o lançamento com show no Brasil inteiro. Massa, né? A gente trabalhando, cada trabalho parece que é um filho, né, velho? Eu tenho isso, sabe? É, você está ali.